Pop TV, o popular na web. O nosso muito obrigado, Materge, sua construção é melhor daqui. Estamos esperando por vocês, venham! Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Avenida São Casemiro, tradicionalmente conhecido como Estrada de Colônia Cristina, para trazer para vocês a informação mais importante que aconteceu na cidade essa semana. Finalmente, essa estrada vai ser pavimentada. Câmara aprovou na semana retrasada o projeto de lei que autoriza o município a contratar junto ao governo do estado um financiamento valor de até 7 milhões para pavimentar esta via. Segundo consta no projeto, vão ser algo em torno de 4,8 quilômetros. A pavimentação vai começar lá no começo da via, na PR-423, e vai até lá a Colônia Cristina, Sociedade São Casemiro. A pista vai ser uma pista larga de 7 metros e o interessante desse projeto, como essa via é muito utilizada por ciclistas que gostam de fazer a parte de turismo rural mesmo, caminhar, pedalar aqui pela região. Esse projeto, a Prefeitura englobou uma ciclovia de 1,20 m. Então, vai ter uma ciclovia ao longo de toda a via, desde lá da PR-423 até a sua cidade de São Casemiro. Então, os pedestres vão, os ciclistas vão conseguir transitar ali com mais segurança. A previsão da Prefeitura é licitar essa obra aí até o final deste ano. O projeto já está em fase final de aprovação. Os recursos já estão na Secretaria do Tesouro Nacional para dar o OK, que autoriza a Prefeitura a fazer a licitação. Então, se tudo der certo, início do ano que vem já vai começar essa obra. De novo, uma reivindicação muito antiga da comunidade araucariense, principalmente essa que reside aqui na região de Colônia Cristina, ao longo da Avenida São Casemiro, vai sair a pavimentação. Asfalto a quente, o chamado CBUQ, concreto, bituminoso, usinado a quente. Então, pessoal, notícia mais interessante que aconteceu em Araucária essa semana aí. Finalmente, Avenida São Casemiro, estrada de Colônia Cristina, vai ser pavimentada pela Prefeitura. A gente segue acompanhando o que acontece em Araucária. Se tiver alguma novidade, seja em qualquer canto dessa cidade, a gente vai lá e vai trazer para vocês. E segue acompanhando o Popular, que o Popular é especialista em Araucária. Até mais, pessoal!